Vamos lá para mais um novo desafio! O que você acha? Está preparado? Então vamos agora nos preparar, porque eu já sei que você está preparado! E vamos ver o que nós podemos encontrar! Beleza, opção! Pode rodar! Beleza, opção! Beleza, opção! Beleza, opção! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL